E aí, galera? Fala, meu povo! Tudo bom? E aí, Trocão? Então, a gente fez uma challenge esses dias aí, a gente fez um duelo aí, e dessa vez a gente resolveu fazer o primeiro vídeo de listas, assim, né, de listas. E a gente vai fazer o top 5 de cada um, assim, vamos botar. Só que antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, dessa moral, nosso canal aí, chegando agora, começando agora, pra crescer e ajudar a gente aí, tá bom, galera? É isso aí. É, o que que rola? A gente vai falar, e os top 5, vai falar o porquê, começando do número 5 até o número 1, e a gente vai falar, pô, gosto de tal bando porquê, por tal motivo. É, e pode ser motivos técnicos, motivos nostálgicos, etc. É, no caso, no caso, o critério que eu usei pra minha lista, né, esses 5 bando foi de questão de influência musical. Sim. Tudo que tá, questão de composição, arranjo, tudo, né, tudo que me ajudou e que a gente entrou até hoje. E esse vídeo vai ser bom, porque vocês vão conhecer mais, né, a gente, assim, do que a gente escuta, né, de tantos anos aí do que a gente já entende por música, né, vai ser, vai ser legal, vai ser interessante, né? E não só isso, mas também a gente vai fazer outras listas também, porque a gente, assim, eu, quando eu conheci ele, é, antes de eu conhecer ele, era o Roqueiro True, só que depois que a gente começou a estudar música, a gente entendeu mais o universo da música, que a música não, não se fecha num ciclo só. Então a gente vai fazer outras listas de pop ou só de indie, e assim vai, entendeu? E lá você vai, né, que a gente acabou ficando, virando muito eclético. Sim, sim, quanto mais que você estuda música, quanto mais você estuda música, você entende muito mais outros universos. Então, top 5, vamos lá, 5ª posição, cara, a 5ª posição foi a mais difícil pra mim, por que eu vejo que pareça. Tinha 4 bandas, não tinha 4 bandas, aí eu, tá, e a 5ª foi a banda Glória, mano. Glória, ó, virada. 5ª posição, por que o Glória? É, cara, Glória é uma banda que conheci há bastante tempo, desde a época, assim, que eu era bastante Roqueiro, né, ouvia muita coisa pesada, ou, né, ouvia muita coisa, muita coisa internacional, e o Glória foi uma das primeiras, assim, umas bandas, assim, as primeiras que eu ouvi nacional. Eu sempre tive, sempre ouvi muita coisa lá de fora, gringa, e o Glória foi a banda que eu, assim... Você começou. É, e também um pouco eu tinha muito, ah, não, eu escutava mais de coisa lá de fora, tinha muita coisa dos clipes lá, não, os clipes lá de fora os caras são mais profissionais, pá, eu tinha um pouco de ranço, assim, e eles mostraram a qualidade, eu falei, pô, essa banda tem uma qualidade... Não só de audiovisual, mas de composição. É, principalmente pra mim, questão de composição, sempre gostei muito da letra, dessa coisa do vocal gutural, essa coisa com vocal limpo, e eu amo, gosto bastante até hoje, e principalmente o critério foi do Glória, do Glória porque eu escuto até hoje o Glória, entendeu? Não é uma banda que eu parei de ouvir, o Glória, tanto que dessa lista, as 5 bandas eu escuto até hoje. E o Glória, assim, principalmente do álbum RENACIDO, que pra mim eu acho que não tem uma música ruim daquele álbum, o álbum RENACIDO ali pra mim é o ápice deles, né, mas até do último trabalho, Acima do Céu, também eu gostei bastante, mas eu ali no RENACIDO que eu conheci eles, foi assim que eu conheci bastante, depois eu vi os trabalhos anteriores, pra mim, assim, é, pra mim foi merecido estar nessas bandas, assim, que me influenciam muito, muito, principalmente por meus trabalhos aí com as bandas que eu faço o trampo, então é isso. É, isso aí. Vamos lá. É, meu top 5, cara, é, eu fiquei entre duas bandas por questão de influência. É, a primeira seria, eu pensei... Pô, é, só 5 ou só, hein? Não, 5 ou só. Eu primeiro pensei assim, pô, vou pedir, vou falar o Charlie Brown, né, o Charlie Brown Jr., assim, na época da minha adolescência eu escutava muito, eu falava de que e tal. Foi uma época de transição, mas, cara, eu acabei escolhendo a mesma banda que ele, porque, porque, tipo assim, eu gosto muito das bandas nacionais, mas... Caraca, sério. No quesito rock, o Gloria como banda nacional me inspira muito com as letras dele, não só com a pegada de porrada e tal, mas, assim, as letras dele são, pra mim, também inspiradoras, como, é, Agora é a Minha Vez, Presságio, A Chama... Eu gosto muito, a gente vai pagar a cara por me conhecer, é pesado. E são músicas com letras que levantam, te jogam pra cima e tal, então, pra mim, um top 5 aí, pelo menos, assim, é, dessa lista, a banda nacional é o Gloria. É, eu tenho que falar, é, os caras são, a gente amar... Então, é, número 4, cara, na minha lista, eu vou citar Fresno, mano, Fresno, dessa minha lista... Eu imaginei que seria também. Dessa minha lista é a banda mais recente, assim, que entrou, na verdade, né, na minha área musical. Eu sempre tive muito, assim, com muita música da época, lá do início deles, eu sempre nunca ouvi tanto, assim, a maioria das músicas, né. Mas, ali, do Ciano pra frente, algumas músicas foram começando a me chamar atenção, né. E, ali, do Ciano, do Albuciano, tem a Quebras Correntes, que pra mim marca muito, a letra dela é muito boa, cada poça, né. Stonehenge, que é um clássico deles, tem Redenção, então, a Fresno, assim, em questão de letra, é, eles mudaram bastante, né, como a gente, nos últimos tempos, eles têm mexido muito com a questão social, questão de ser humano, de ser a... De você se identificar, da sua identidade, de você ser convicto. Sério, muito da questão do... da questão daquela de relacionamento, né, daram hoje em dia. O próprio Lucas falou que ele não consegue mais fazer, criar letras sobre relacionamento, sobre términos de namoro. É porque chega mesmo, também. É, ele... porque ele tá muito nessa vibe do... da sociedade, do Brasil, do que tá vivendo, né, política, né. Da questão, né. O Deutonácio tá nessa vibe, também. Então, é... É uma coisa que a gente tem que falar, né. Eu curto algumas músicas que ele fala de relacionamento, mas eu curto muito a fase atual. Às vezes, algumas músicas pegam uma parte até meio espiritual, né, soa espiritual. E eu tô... e a Fresno é uma questão de sonoridade, mas principalmente, realmente, a letra, de como o Lucas trabalha. Eu me identifico bastante. Isso influencia em algumas composições da minha vida, assim, da minha carreira. Muito o Gloria e a Fresno, né. Não tinha como não colocar a Fresno, né, ou o Lucas, né, especialista pra mim. Na minha vida, assim, como músico, marcou bastante, cara. Não tem como não colocar os caras aí. Eles são brabos demais pra mim. É... pra mim, a número 4 ficou com o meu querido Slipknot. Cara, é... Não só pela mesma coisa de nostalgia que a gente tava falando aqui naquele vídeo, mas a questão também ainda de composição. Porque a composição do Slipknot, assim, né, eles têm... eles se expressam... São... é... independente do prof... quão profundo seja o pensamento deles, eles se expressam, eles tão putos de raiva, eles vão falar que tão putos de raiva, tão apaixonados, vão falar que tão apaixonados. E... 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 assim vai, né, a gente vê milhões de músicas assim, né, Split It Out. Literalmente, literalmente, o título fala, né, jogue pra fora, né, cuspa pra fora. Então, assim, é... é uma banda que me influencia não só o... o... o Slipk em si, mas o Corrin também, assim, com o Stonehenge, ele tem uma composição absurda. E... mas é isso aí, o Slipk tá aí no... É, porque... é porque o Slipknot, acho que o Glória se identifica também por causa do... da questão do... da letra, daquela fase revolta, assim, todo adolescente já se pegou nessa fase. O Slipknot é uma banda que eu tava na dúvida se ia colocar no top 5, mas... é aquilo da questão de que... de um marco na época da sua vida, né, aí por isso que eu fiquei nessa... Aí por isso que o Slipknot não entrou, mas com certeza ali tá entre uma das bandas que se marcou, mas no 5, não deu, não deu, é, não, talvez no top 10, é. Então, na terceira posição, aí vem a banda gringa, que na verdade é a única banda gringa da minha lista, por incrível que pareça. Eu falei que escuto muito Internacional, mas nessa lista... Mano, a terceira é o Link Park, mano. O Link Park é a banda que, mano, que foi a pioneira de eu entrar nessa área, assim, do secular, porque... Pra quem não me conhece, né, eu fui criado na igreja, né, então sempre influenciado muito por bandas cristãs, né, e... E a Link Park foi a primeira banda que eu comecei, né, fora da curva, que eu comecei a ouvir, e cara, a Link Park foi... A primeira foi a paixão, assim, de cara, tá ligado? Eu vi, assim, logo de início, eu peguei o Meteora, né, que... É, que é o marco. Que é o álbum. Que é o álbum, né? Aí depois que eu ouvi o anterior, o Hybrid Theory, e, mano, ali o Numb, Andy, tipo, músicas ali que... É... Claro, tem ali, acho que colocar todas as músicas do álbum fácil, você colocaria, né, e eu acho que... Ah, o que mais marcante de ser do Link Park pra você, o chest, né, a questão do grito, né, a questão da letra, do emocional, de você se ver em momentos difíceis, ele colocar de forma agressiva no grito, isso marcou acho que pra, não só pra mim, mas muitos fãs da banda. A questão da... de mesclar o rap com o rock e o metal ali, eles que dominaram, eles foram frente ali dessa área, eles que... Eu acho que o Link Park é uma das maiores bandas, assim, do Leapknot, assim, no 2000, assim, fácil. É, o Korn também. É, o Korn, então... Mano, acho que a questão da sonoridade, da... Da identidade, assim, né, de você ouvir, tipo, caraca, isso é o Link Park. Isso, pra mim, foi ali na minha adolescência, ali nos meus 15, 14, meu amigo me mostrou na escola. Pô, Isaac, você tá aqui, pô, o Link Park, já ouviu o Link Park, falei, não, mano, pô, só, só era. É, era só o Crippão ali, banda de rock cristão, né, que eu ouvia mais rock cristão na época. Pô, o Link Park aí me mostrou, mano, eu fiquei maluco e até hoje, né, mesmo, infelizmente, o Chester se foi, mas a música dele tá aí, mano. Infelizmente, nunca realizei o sonho de, né, de ir no show, né, mas, isso, mano, o Link Park não podia faltar na minha linha. É, eu até pensei em colocar o Link também, mas eu acho que ele ficaria aí em sexto lugar por questões de composição e influência. É, gosto. Mas, assim, não que os nossos gostos sejam muito diferentes. É, sim, sim, sim. Mas, o meu terceiro lugar ficou com o meu querido e polêmico, porradeiro, Fábio Figueiredo Ficote. Isso, eu sabia que ia estar na atualista, isso eu sabia. Porque, por inúmeros motivos, ainda mais a composição, também o instrumental e a atitude dos caras, apesar dele ter aquela coisa que a gente conversou no nível de militar, etc. É, não é muito ruim, eles são muito patrióticos também. É, eu nunca fui militar e nem tenho interesse de ser, mas, assim, o que eles representam na composição, no mundo da música, na expressividade deles, né, The Pride é uma música que fala muito sobre isso, é uma banda que tá aí no meu top 10 e também a voz do... É, Fábio Figueiredo Punch é uma banda que, como eu já falei no outro vídeo, a sonoridade, eu acho lindo, o vocal dele é maravilhoso. Qual o nome do vocalista? É, cara, esqueceu do meu. Esqueceu? Vou botar aí, esqueci. A gente coloca aí. Mas, mano, o vocal dele é surreal, o instrumental da banda, como eu já falei, eu não vejo uma música ruim deles, tá ligado? E, mas, assim, não, é uma banda que marcou, assim, uma época especial, mas não tem o que falar deles, né? Eles são absurdos. É, e top 2, assim, é, segunda posição, Rosé de Saron, como eu vi do Lar Cristão, né, como eu já expliquei, né, muita influência de igreja, eu era da igreja, né, sempre envolvido com louvor, pá. E Rosé de Saron foi a banda que veio, assim, que, mano, quando eu comecei a ouvir, velho, era, cara, eu comecei por uma, duas músicas, e daqui a pouco, tá ouvindo um álbum, aí daqui a pouco baixar, bater a tipografia toda, mano. Guilherme de Sá tem uma influência muito forte pra mim, musical, vocal. Cara, eu acho o vocal muito super. As minhas primeiras composições teve muita influência dele, assim, questão de arranjo, né, de tentar, aquela coisa de tentar, aquela coisa de imitar uma parte, assim, uma questão dele. E, mano, Rosé de Saron não podia faltar, assim, é, durante anos, ouve, tipo, é uma banda que, mano, eu vou no show e sei a música da primeira até a última, assim, fácil, tanto de... Sem brincar. A gente vai falar sobre a nossa experiência no show dos caras. Só o álbum mais recente, assim, o Gran Paradiso, na verdade, o último álbum não, né, com Guilherme de Sá, Gran Paradiso, porque o último álbum deles foi o Lunação. O Lunação, o Lunação, mas o anterior, o Gran Paradiso, não curti tanto, ficou muito, assim, pro pop, já não me agradou tanto, mas, assim, o auge deles acústico, romântico... Inclusive, o acústico deles é maravilhoso, né, principalmente o primeiro, que, pra mim, muito marcante, então, muito, assim, tanto que, falando assim, não, Rosé de Saron até é uma parte emocional, né, que marcou uma parte da minha vida, tanto que uma das músicas, apenas uma canção de amor, uma das primeiras músicas que eu peguei deles no violão, então, vou sempre lembrar com muito carinho, principalmente o Guilherme de Sá, mas não toda, assim, a banda toda, né, então, eu tirei, a gente tirou foto com o guitarrista no Som da Vida, a gente vai falar desse evento, com o Edu, com o Eduardo Paro, e é isso, mano, ter como falar no Botar Rosé de Saron pra mim, eu marco bastante, assim. É, irado. Meu segundo lugar, fico com a banda indie, mas que a maioria de vocês conhece, que é o meu querido Archie Monk, e o primeiro lugar, acho que eu sei também. Meu britânico Archie Monk. É, então, é, o que que eu tenho que falar, né, é, tipo assim, é uma banda que, é porque eu, um pouco diferente dele, eu não gosto muito de metalcore, muito dessas vibes, não. Não, não que eu não goste. É, eu sei, eu sei também. Tipo assim, eu gosto, tem umas bandas aí que eu prefiro não gostar. Mas é a preferência, preferência. É, eu ainda vou fazer uma, a gente ainda faz uma lista de metalcore e metalcore, eu vou gostar disso. Mas, mas eu tenho listas aí, né, assim, mas aí tem, tem, tem algumas bandas que eu gosto, assim, desse estilo, mas o meu estilo favorito, assim, é o indie, o hard rock, são estilos que eu adoro. E o Archie Monk tem um pouco dessa pegada, desde os primeiros álbuns até ali o AM, o Cassino tem mais ou menos assim, né, o Tranquility Base tem mais ou menos assim. O AM, acho que foi o auge do Archie Monk, acho que eles acertaram em cheio. Sim, não só com o Do I Wanna Know, mas tem inúmeros outros zinos aí. Muito bom, muito bom. É, e eu gosto pra caramba, porque não só fala sobre, tudo bem que quando eles eram mais nomes, eles eram mais rebontes, mas assim, hoje ainda fala sobre o sentimento deles e eu acho... Tô louco, né? Irado, eu acho que é. Bora! É, primeiro lugar, mano. Primeiro lugar aqui, exato. Pra mim, não sei pro Marcos, mas pra mim não foi difícil. É, também, não foi tão difícil. Não foi difícil, eu já até sei o dele, né, porque eu conheci ele há bastante tempo. Cara, pra mim, não tem como eu não botar em primeiro lugar Oficina G3. Vim lá, Cristão, né, vim lá, Cristão. Então, desde a minha infância, minha mãe, ouvindo a rádio lá, a música O Tempo, que pra mim, sempre quando escuto, não tem como não me emocionar com essa música O Tempo. Os Pelos Mágicos, Naves Imperiais, quem é fã aí sabe como são indo essas músicas. Não, Naves Imperiais ao vivo é um bocadinho. É, não tem como, não. O DVD, a curso, pra mim, é muito marcante. Cedeu o tempo, né? A fase ali do PG, pra mim, foi muito marcante. A voz dele é muito, assim, eu sempre escutando a minha infância ali, da adolescência, a época da igreja, sempre cantando algumas músicas que eu cantei na igreja. Então, pra mim, Oficina G3, até hoje, né, eu fiquei muito feliz com esse projeto deles aí, revivendo, né? A gente até já fez react, a gente vai deixar aí na descrição aí o react. Então, é, revivendo, né? Então, mano, Oficina G3 é aquela banda que, pra mim, mano, eu vou, eu fui já em cinco shows, né? Cinco shows dos caras. Deus quiser, eu vou nessa turnê especial aí deles aí, né? Que eles vão reviver essa época aí. Pra mim, vai ser emocionante esse show, a gente vai fazer um vlog desse show, se Deus quiser, com o PG, com essa formação histórica. Cara, eu, tipo, é uma alegria pra mim, é ouvir eles, é aquela banda que eu acho que todas as músicas eu conheço. E se eu não conheço, eu não curto tanto, né, algumas músicas, mas a maioria ali é discografia toda. E daí, cara, é isso, mano, é Oficina G3, aí, pra mim, eu vou levar pro coração pra sempre, tá ligado? Não tem o que falar, os caras são maravilhosos. É, eles são maravilhosos. Me influenciaram durante anos, eu até, quando eu tive minhas bandas de Projeto Cristão, Letra, me influenciou muito o vocal do Mauro, do PG, e é isso, mano. Não tem como, né? O Mauro fez, talvez, pra mim, o PG também, mas quando o PG tava... O Mauro, rapaz, é mais pesada, né? Então, é isso. É, depois da guerra, né? Maravilhososos. Mas, enfim, meu primeiro lugar é o Guns N' Roses. Era difícil essa, não, né? Mas, tipo assim, porque ela é a banda mais marcante, porque o que me fez me apaixonar, não só pelo rock, em estilo de vida, assim, de se viver, mas pela música em si. Porque quando eu vi, cara, o DVD que eu vi, o primeiro DVD foi aquele lendário em Tóquio. Então, tipo assim, é um DVD, é um show lendário, e foi onde eu apaixonei pela música, por eles e pelo estilo, assim. Isso foi o nosso critério, assim, de... Sim. Que foi uma época de transição que eu falei, cara, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto do mundo. E os caras, tipo, a composição deles eu não tenho que falar. É romântico e também, quando eles querem quebrar o pau, os caras quebram mesmo. E é aquela mesma coisa do Slip, tá bolado, vamos falar que tô bolado, tamo apaixonado, vamos falar que tamo apaixonado. É, não dá pra deixar de passar a composição deles. O Guns N' Roses é aquela banda que eu acho que entra no top 10 de maiores bandas do mundo, assim, fácil. Sim, de todos os tempos. A gente vai fazer uma lista também sobre isso também, sobre as maiores bandas, assim, né? Sim. A relevância e tal. No meu top 10 ainda tem outras. Sim, a minha também, mas é o nosso critério, o que a gente pensou foi nisso, o que marcou, assim, na nossa época, assim, de cada fase da nossa vida. Então, foram essas bandas que a gente optou, porque realmente não tinha como deixar essas de fora. Exatamente. Tipo, ah, tal banda marcou nos meus 12, 13 anos, aí outra banda foi uma outra fase. Uma fase mais revoltada, uma fase mais romântica, talvez uma fase mais triste. Então, é isso que marcou pra gente, cara. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim. Comenta aí, faz o teu top 5 aí. Quais ser o seu top. É, a gente quer conhecer também você, também, né? Sua vida, assim, né? Isso diz muito sobre você. Deixa aí teu like, comenta, compartilha com seus amigos e vai rolar muito mais vídeos sobre esse assunto. Esse top aí de lista de bandas aí, gêneros, épocas, vai rolar. A gente gosta de comentar bastante. E foi mal também, o vídeo ficou um pouco grande, porque não tem como, mas a gente gosta de falar mensagem, gosta de falar sobre o que a gente gosta, né? Tem como ter comentado, né? É isso, rapaz. É isso, rapaz. Valeu, até o próximo vídeo. Fiquem plugados. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti